Em Manhoaçu, um homem foi assassinado no bairro Engenho da Serra na noite de sábado. Um homem de 26 anos foi atingido por disparos de arma de fogo. A gente está vendo a imagem aí. O Ronerson Piero está chegando com informação para contar para a gente como foi esse trabalho policial desse caso, né, Ronerson? É isso mesmo, Nico. A polícia foi acionada após a comunidade, os moradores, relatarem disparos de arma de fogo. O Elerson Rodrigues, dos Santos, de 26 anos, foi identificado como sendo a vítima destes disparos e ele era conhecido como PP. De acordo com a polícia, o crime aconteceu em uma praça no meio da tarde do último sábado. E ainda, segundo os militares, nenhum morador viu o momento em que os disparos aconteceram. Agora, né, a polícia, naquele momento, na verdade, a polícia, ela acionou os trabalhos da perícia. A perícia chegou ao local e constatou diversas perfurações no corpo do Elerson, né, conhecido como PP, e acabou atestando ali a morte do rapaz. Agora, Nico, a gente vê, né, quem está em casa consegue acompanhar nas imagens a polícia no local realizando os trabalhos de perícia técnica. Agora, a polícia, ela segue na busca do autor ou dos autores para tentar identificar nessas pessoas e tentar entender o que motivou esses disparos contra o Elerson e investigar todo esse crime. E a polícia também pede ajuda da comunidade, Nico, para quem tiver alguma informação que possa ajudar na localização desse autor ou desses autores, que pode ligar para o 190, o número da polícia militar, ou também pelo diz que denuncia no 181. E lembrando sempre, não é preciso se identificar. Eu volto com você, Nico. Obrigado, Ronerson, pela informação. É, o povo está em manhã. Se vão lá para a praça, não pode ir para a praça, né? Vão lá passar a tarde no Engenhar a Serra, na praça? É, não pode. Por quê? Porque a violência está aí, para todo lado. Obrigado, Ronerson. Volto depois aqui. Obrigado. Obrigado.